Boa noite pessoal, eu sou Paulo Filho, eu falo sobre assuntos estratégicos, geopolítica e liderança. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2022, são 19 horas e 33 minutos no horário de Brasília, e nós vamos falar sobre os acontecimentos de hoje, da invasão da Ucrânia pela Rússia, dia D mais 3, ou seja, quarto dia de combates. Eu vou começar falando sobre os aspectos militares, e para isso eu separei o mapa com imagens produzidas pelo jornal New York Times, que eu acho que fica mais fácil para eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, como vocês sabem, nós temos um flanco norte, uma direção de ataque russa pelo norte, uma direção de ataque pelo leste, uma direção de ataque pelo sul. Pelo norte, eu queria que vocês percebessem que essa seta na margem direita do rio de Nieper, ou seja, na parte oeste direita, porque o rio corre para o mar, então você sempre olha em direção a foz do rio, então aqui é direita e aqui é esquerda, ao contrário do que nós estamos vendo na tela. Então, na margem direita do rio de Nieper, ou seja, a oeste do rio de Nieper, as tropas que invadiram vindos de Belarus estão já às portas de Kiev desde ontem, então combates continuam para os russos tentando conquistar a cidade de Kiev. Na outra margem do rio de Nieper, os russos não conseguiram progredir com a mesma velocidade, eles estão sofrendo uma forte resistência aqui na localidade de Cherniv, então eles não chegaram ainda próximos a Kiev. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa seta. Aqui tem uma cidade chamada Nizim, então os russos tiveram uma excelente progressão nessa região. Se eles ultrapassarem a cidade de Nizim, eles vão poder prosseguir em direção a Kiev e vão flanquear Cherniv. Flanqueando Cherniv e chegando às portas de Kiev, o que vai acontecer com as tropas ucranianas aqui em Cherniv? Ficarão cercadas, as tropas cairão pela manobra, ou seja, a manobra vai fazer obrigar essas tropas a se renderem ou se evadirem, não vai ter outra opção, se eles conseguirem flanquear em direção a Kiev. No flanco aqui, nordeste, em Kharkiv, os russos, há muita informação desencontrada, os combates estão sendo muito duros aqui em Kharkiv, e houve momentos durante o dia em que as notícias eram que Kharkiv tinha caído, em outros momentos houve a declaração do prefeito dizendo que eles ainda estavam lutando, então o fato é que os combates em Kharkiv estão sendo encarniçados. Na região de Luhansk e Donetsk, que são aquelas províncias separatistas, na região de Dombas, Dombas, lembrando, significa bacia do rio Dom, a progressão russa é bastante limitada, provavelmente porque aqui já existia toda uma preparação de uma posição defensiva, é muito mais difícil para os russos progredirem nessa região. E no sul, houve bastante avanço dos russos, e eles seguem decisivamente em direção a Mariupol, uma cidade litorânea importante, porque se eles conquistarem Mariupol, eles vão conseguir fazer uma ponte terrestre, desde a região separatista, que agora eles reconheceram como repúblicas autônomas, Luhansk e Donetsk, até a Crimeia, que foi a região anexada à Rússia em 2014. Então essa ponte terrestre é importante para os russos, eles do ponto de vista geoestratégico, eles vão controlar completamente o mar de Azov, e se eles conquistarem Odessa, eles praticamente retiram a saída da Ucrânia para o Mar Negro. Nós vamos ver um zoom dessas imagens, Então aqui, aquilo que eu falei, no flanco, na margem direita do rio de Niepia, nós já vemos um avanço até as portas de Kiev, os combates que têm sido noticiados na imprensa em Ostomel, na margem esquerda do rio, o avanço foi bastante retardado. E aqui, aquela cidade que eu me referi, Nizim, com aquela força que vem de Nordeste, que pode flanquear as forças ucranianas que estão em Cherniv, cercando Kiev por norte e por leste. Bem, aqui é outro flanco, o flanco leste, o flanco nordeste, e Kharkiv, como eu disse, resistindo bastante às tentativas russas de conquista, a um combate encarniçado na região de Kharkiv. E lá no sul, como eu mostrei, o deslocamento tentando chegar até Mariupol e conquistar Mariupol. Há vários bombardeiros em Mariupol, combates em Mariupol, que é uma marca, um marco, se for conquistada Mariupol, está praticamente assegurada essa ponte terrestre da Crimea até o território russo, passando pelas repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk. Bom, então essas eram as imagens que eu tinha para mostrar para vocês. E agora eu queria falar sobre mais dois aspectos táticos. Tem me chamado a atenção, pelas imagens que nós vemos, a falta de cuidado dos russos com a dispersão das viaturas. Então o que é isso? Quando você está em um movimento tático, as viaturas têm que estar distantes umas das outras. Por quê? Porque se uma delas for atacada, o ataque vai ficar restrito àquela viatura e àquela guarnição. Então quando você estaciona viaturas numa região para uma parada, para um alto, numa região de concentração de tropas, você tem que tentar a máxima dispersão. E não é isso que nós estamos vendo. Então várias imagens de ataques, uma que ficou bem famosa hoje, um ataque de um drone, com as viaturas muito próximas umas das outras. Também me chamou a atenção imagens de um carro de combate russo sendo atacado por uma arma anticarro a cerca de 20, 15 metros de distância e não tinha nenhum infante protegendo o blindado. Isso é uma coisa básica. Os blindados têm que estar sempre protegidos por infantes a pé, formando um binômio, que a gente chama de binômio CC Fuzileiro, carro de combate fuzileiro. O carro protege o soldado e o soldado, o infante, protege o carro. Então assim, nós estamos vendo essas várias falhas no nível tático que talvez possam ser atribuídas a uma sensação de superioridade, de que seria fácil e não está sendo fácil. Os combates, os ucranianos, pelo que demonstram, pelo que nós estamos acompanhando, estão vendendo bastante caro essa progressão russa. Então são alguns aspectos que eu queria mostrar. No aspecto político, nós tivemos duas notícias importantes hoje. A primeira foi a mudança radical de posição da Alemanha. A Alemanha vinha se negando a fornecer armamentos aos ucranianos. Hoje anunciou que forneceria armamentos e também fez um anúncio de que vai investir, vai triplicar o seu investimento em defesa. Talvez vocês se lembrem no início da guerra, no primeiro dia de guerra, o comandante do exército alemão fez uma declaração, um desabafo no LinkedIn, por escrito, dizendo que o exército alemão não estava à altura dos desafios que esse conflito impunha. realmente o exército alemão vem recebendo muito pouco investimento nos últimos anos e parece que isso ecoou nas lideranças políticas alemãs e o chanceler Olaf Scholz fez essa declaração hoje. Por outro lado, o segundo aspecto do campo político que eu queria destacar é que o presidente Putin ameaçou, botou em alerta as suas tropas nucleares, as tropas que detêm o controle do arsenal nuclear, numa resposta a essa grande mobilização que os europeus estão fazendo. Porque além da Alemanha, já vinham outros países, Polônia foi o primeiro a fazer isso, os países bálticos, Portugal, a própria União Europeia já está pela primeira vez na história mandando equipamento militar para um país durante um conflito. Então essa é uma mudança de paradigma. O presidente Putin notando essa movimentação toda se posiciona e escala a crise. Ameaça usar o seu armamento nuclear. Qual é a finalidade dessa ameaça? A finalidade dessa ameaça é lembrar os presidentes das potências, as lideranças das potências ocidentais que ele é detentor do armamento nuclear e que eles não devem se intrometer no conflito. Então não se espera que o presidente Putin utilize armamento nuclear. Se espera que o presidente Putin seja racional e o emprego do armamento nuclear significaria evidentemente um contra-ataque ocidental e isso levaria a destruição mútuo assegurada. Então nós ainda estamos no campo da manobra de crise, no campo da retórica. Do ponto de vista psicossocial, eu queria alertar, chamar a atenção para um fato que saiu na imprensa hoje mostrando as senhoras de uma cidade ucraniana todas reunidas produzindo Coquitéis Molotov em série, uma reportagem que saiu na BBC. Isso tem sido uma constante, isso é lógico, também faz parte da propaganda de guerra, divulgar essas imagens para o Ocidente, mas é fato que a sociedade ucraniana está muito coesa, muito unida em torno do seu presidente que tem se mostrado presente, tem visitado a ponta da linha, as tropas, toda noite ele faz menções aos combates, pedindo pela união do povo ucraniano, então o povo ucraniano parece estar bastante coeso nesse momento. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar no campo psicossocial. No campo econômico, nós temos que ver o resultado dessas sanções que vão ser impostas à Rússia, sanções muito gravosas, então vários bancos russos foram impedidos de participar do sistema SWIFT, isso vai ter consequências até certo ponto incalculáveis, porque é uma série de transações econômicas e que são feitas entre países, entre bancos de diferentes países que são feitos pelo sistema SWIFT, então isso prejudica muito os russos, mas também prejudica quem faz comércio com os russos. Vamos ver qual vai ser a reação da Rússia quando isso for efetivamente implementado, espera-se que ela pode tomar alguma atitude, como por exemplo diminuir o fluxo de gás para a Europa, da exportação de gás, então essa crise no campo econômico ela ainda vai ter muitos desdobramentos ruins para a economia mundial, obviamente. No campo científico tecnológico, chama atenção um fato inédito na história da humanidade. a Ucrânia pediu até onde eu sei pelo Twitter, por um tweet, para que o Elon Musk botasse a sua rede de satélites, me faltou o termo, a sua rede de satélites, a sua constelação de satélites sobre a Ucrânia para apoiar as comunicações. Então vejam bem, uma empresa privada, a empresa do Elon Musk, está patrocinando uma ação e está tomando uma ação unilateral em favor de um Estado durante a guerra com esta monta. Isso já aconteceu em guerras anteriores, uma empresa privada apoiar, evidentemente, o esforço de guerra de um país. Mas eu estou chamando a atenção para a amplitude desse gesto. Está simplesmente uma empresa privada atuando como se fosse um ente estatal, porque ela tem tanto poder que ele pode fazer isso. então ele mantém as comunicações, eu não sei detalhes até que ponto ele mantém integralmente. O fato é que ele deslocou seus satélites para a posição correta para auxiliar nessa manutenção das comunicações da Ucrânia. Então é um fato também que eu julgo bastante interessante. Então, meus amigos, foram esses os aspectos que eu queria destacar na data de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like nesse vídeo, conversem com seus amigos, compartilhem para que a nossa mensagem, a nossa conversa sobre geopolítica, sobre assuntos de defesa, sobre assuntos estratégicos, chegue ao maior número de pessoas possíveis. O meu Twitter está aí na tela, arroba paulofilho underline 90. Se vocês puderem me acompanhar por lá, também será um enorme prazer. Amanhã, ou quando a gente puder, nós estaremos juntos novamente para mais um vídeo sobre assuntos de estratégia, assuntos de geopolítica ou assuntos de liderança. Tá bem, pessoal? Até a próxima. Tchau.